Tá ficando maluco? Não fala. Não fala. Rapidinho. Não, rapidinho. Você viu as mensagens que você tá mandando? Você namora, tá louco? Não, espera. Isso vai falar pra você. Eu vou fazer um escândalo. Eu vou chamar a Clara. Eu vou chamar a Clara. Só um segundinho. Só um segundinho. Por favor. Se você for ficar comigo, a gente vai ficar direto, sempre, de casa. A gente vai falar pra você. Você tá ficando maluco. Você não deixa de missão? Você não deixa de destino? Você não deixa de destino? Que destino? Brother, nada aconteceu à toa. Eu me encontrei com você hoje. Eu já encontrei com seus pais. É, mas então, aí o destino tá errado. Porque não era pra você ter me encontrado, entendeu? Não era pra você estar dentro do meu quarto, na minha casa, com a sua namorada. Tá tudo errado. Brian, olha só. Eu não tenho nada a ver com o seu relacionamento. Você está feliz com a sua namorada. Olha só, não inventa. Não inventa. Levanta, levanta. Brian, levanta. Levanta agora. Você tá ficando maluco. Eu tô maluco por você. Não, olha só. Não inventa, não inventa. Olha só. Eu já percebi que você é meio... Olha, você tá me escutando? Não, você tá me escutando? Galera, todo mundo vai se escutando, por favor. Brian, Brian, tá me escutando? Eu não quero. Fica com a sua namorada. Eu não quero ficar com a minha namorada. Olha só, Brian. Olha, eu não sou... Vai embora, vai. Sabe do meu quarto. Se você não sair do meu quarto agora, eu vou gritar a sua namorada. Eu vou chamar ela aqui e ela vai entender o que você tá fazendo. Você tá ficando louco? Não é possível. Tá brincando com a minha cara? Por favor, por favor. Vamos ficar junto, por favor. Brian, eu não mereço passar por isso. Vai ficar com a sua namorada. Você tá feliz com a sua namorada. Tá bom, eu vou chamar ela então. E aí você decide com ela e me deixa em paz, pode ser? Eu preciso falar com você. Brian, vai embora. Por favor. Vai embora. Ó, a gente tá chato já. Você tá aí... Não sei de onde você tirou essa ideia de que a gente pode namorar. A gente se encontrou na infância, foi na infância que a gente... E se reencontrou agora pra ficar junto. É, Brian, mas isso é coisa normal. Você encontrar amigo de infância é coisa normal. Mas você não é amiga de infância. É melhor que isso. Eu sou amiga de infância. Eu sou amiga de infância e nada mais do que isso. Não vai ser mais do que isso. Não vai. Brian, você tá surtando. Não vai. Olha, eu não mereço passar por isso, tá bom? Já basta de mensagens que você... Olha aí o que você tá me causando. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Se ela descobre que você tá aqui, olha, você... Ai, gente, olha o que tá acontecendo. Meu Deus do céu. Oi. Oi. Você viu o Brian? Não, ele não tava lá embaixo? Não, porque ele foi no banheiro, só que eu não tô achando lugar nenhum. Você tem certeza que ele não conseguiu? Tenho. Ele deve estar no banheiro lá em cima. No meu não tá. A porta tá até aberta. Pode até ver ali, ó. Tá tudo bem? Você parece assustada? Não, tá. Eu tô cansada só. Tá bom, então. Eu vou procurar ele pela rede da casa. Tá bom. Vai lá. Olha só. Levanta e sai do meu quarto agora. Sai. Sai do meu quarto agora. Sai do meu quarto. Eu não tô brincando com você. Brian, não tem resposta. Você tá entendendo que não tem resposta? Tem resposta. Tem resposta é sim, por favor. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Vai embora. Sai agora. Aproveita que ela subiu. Sai. Passa. Não tem resposta. Brian, não tem resposta. Levanta. 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 Não tem resposta. Sai agora. Chama o meu pai, chama a minha mãe. E olha só. Quando eles descobrirem que você entrou aqui no meu quarto sem a permissão deles, fugindo deles, tá ferrado. Eles nunca mais iam querer te ver. Eu não tô brincando com você. Vai, vai. Sai. Sai do meu quarto antes que a sua namorada veja. Ó, isso vai dar um problemão, hein. Isso vai dar um problemão. Olha só. Eu não tô brincando mais com você. Você tá me ouvindo? Eu não tô brincando mais. Vai. Antes que ela volte aqui. Sai. Só me dá a resposta. Não tem resposta. Eu não tô brincando. Desce. Desce. Desce, Brian. Não tem resposta. Desce agora. Olha, eu não tô brincando. É sério. Desce. Eu não vou... Fecha a porta. O que você tá aqui? O que eu tô brincando? Eu tô brincando aqui. Eu tô brincando aqui. Vai, vai. Entra. Oi. Onde você estava? O banheiro. Pai, tu te chamou, te chamou. Porque essa casa é muito grande, tem vários banheiros na casa. É uma doideira. Mas aí... A gente faz problema. É, eu estava ali, eu vi que elas estavam procurando, depois eu vi ele meio perdido, eu falei, ó, todo mundo procurou no quarto dos meus pais. Mas eu tinha um banheiro lá embaixo, eu fiquei assim, não tinha um banheiro lá embaixo. Não, tinham dois banheiros, é. Não, não tinha um banheiro lá embaixo. Você viu? Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. É que eu entrei num lugar lá, tinha uma casa cheia de máquinas, de troço moderno, não estava ouvindo nada. Olha a caixa d'água. Pô, foi isso. Nossa, gente, é que no último andar, é, dá para entender que é o banheiro mesmo. Foi isso. Pô, se perdeu, fez, ó. Se perdeu. Pô, essa casa é muito grande, gente, é muito espaço, é muito lugar, eu fiquei, caraca, perdido. É, vamos, vamos ficar lá embaixo, né, todo mundo, não é melhor? Sim, vamos lá embaixo. É. É. Ai, gente. Muito obrigado, né? Vai, toma. Mas ainda bem que o nosso amigo aqui se achou, né? Se perdeu. Então, tinha um banheiro aqui, ó, velho. Aqui, ó. Ó. E tinha outro ali fora. Entendeu? E tu foi procurar o mais difícil. É. Acho que o banho é bem complicado também, né? É, né? Mas todo mundo se entendeu, né? Sim, graças a Deus, né? Independente do que aconteceu, você agora tem que se entender com os seus pais. É. Que é muito importante. É, que seria bom você ir agora, né? Não sei como você vai, enfim, vai para o seu namorado, vai para a sua casa. Sua esposa pega, sua esposa. É, pega tudo bonitinho, vai conversar com os seus pais. Eu também tô com a cabeça cheia, um monte de coisa aconteceu, um monte de experiência estranha, sabe? Hoje, muita coisa estranha. Mas por que a sua esposa... Não, é. Um monte de coisa aconteceu comigo hoje. Hoje o dia tá corrido, né? Eu tô lá, já tô me despedindo de vocês, tá? Foi um prazer te conhecer. Conhecer não, né? Quero voltar até alguma intimidade com você em relação à prima, né? A gente é prima. Então, que a gente tenha mais encontros. Você também, Brian, foi um prazer te rever. E é isso, gente. Tá? Eu vou subir, já me despedi de vocês. Tá, vai descansar. É, que tenham outros encontros mais leves, né? Sim. É isso, né, gente? É isso, gente. Não, mas tranquilo. A gente já tá até acostumado, né, amor? É, eu estou. Mas aí, Brian, você tenta convencer, claro, que se uma pessoa não tem um encontro, né? Mas eu... Sim. A ser obediente com os pais, essas coisas, entendeu? É, é uma ordenância mesmo. É. Tá, se a gente for ver bem, é um dos primeiros mandamentos, inclusive, pra promulgar a tua vida, né? É, honrar o pai e mãe. Então, entendeu, cara? É, não importa o que aconteça, você tem que honrar pai e mãe, entendeu? Isso é um mandamento de Deus. Pai, às vezes, é chato, né, amor? É, o pai sempre vai ser chato, porque sempre vai querer o bem. É, isso aí. Porque a gente já passou, e a gente não quer que os filhos passam. Então, a gente vai fazer tudo pra corrigir. Exatamente. Pra tentar proteger sempre. É o que eu vou falar agora, que é um clichê, né? Eu sempre falo como eu queria voltar pros meus 15 anos. É verdade. É, pros meus 14 anos. Porque eu não iria fazer tanta coisa. Pra fazer tudo diferente, né? É clichê, mas, assim... É isso. É bom a gente ouvir os pais. Não, é importante. Então, se você quiser, acho que eu posso até te levar em casa. Não, eu levo. Não, eu levo. Não, eu levo. A gente até conversa mais um pouquinho com a sua mãe. Depois eu passo na casa do Jorge, e o Jorge não tá guardado. Sim. Eu não posso ficar só essa noite aqui. Eu prometo. É só a noite. Eu não vou voltar. E amanhã cedo... Jorge não tá lá, entre aspas, né? Ele tá se abalhando, né? Não é aquilo que aconteceu, né? Não é, né? É. Sim. Mas a gente te leva, cara. Assim, eu posso te levar. Se você não quiser ir de carro de aplicativo, entendeu? Mas, se bem que você tá com seu namorado aí. Você pode ir com ele. Entendeu? Ele vai te proteger. Não tem nada de razo, né, amor? Ih, caraca. O que que houve? Deixei meu telefone lá no banheiro. Ah, não brinca. Juro. Mas agora eu sei o caminho. Pelo menos agora ele sabe lá no banheiro. Eu vou pular rapidão. Tá. Entendeu, cara? É isso. Vamos... E outra coisa, né? Não tem essa separação que ela falou, né? Não existe. Não existe, né? Não é, cara? Então, é aquilo que a gente tá falando. A gente vai te levar em casa. Você se acerta. E depois a gente volta pra fazer com o que você entrou, né? Você entrou tão alegre, né? Falando de festa e tal. É assim que a gente quer. Você é alegre, entendeu? Não assim. Quem tá estranho? O Brian. Não. Não. Não reparei nada. Você que tá arrumando problema. Claro, sinceramente. Ele tá estranho, gente. Vocês têm certeza que ele tá abrindo? Não. De quê? O que você diz? Esquisito. Fugindo, se escondendo. Mas o que você acha? Acho que ele tá meio encabulado pelo jeito que a gente se aproximou. Vamos lá, então, tirar a prova disso. E aonde? Vamos lá pra vocês que ele tá estranho lá em cima. E aonde? Lá em cima. Mas ele falou que vai deixar o celular e já vai descer. Mas eu tenho certeza que ele tá perguntando alguma. É. Não, gente. Ele foi ao banheiro. Mas tudo bem, Laura. Mas nem foi ao banheiro, velho. Ele esqueceu. Ele foi pegar o celular. Ele falou. Celular. Vem aqui, Tindy. Você vai ver que eu não tô. Mas tudo bem. Vamos. Sabe o que é isso? Vai embora. E onde você vai? Ele não falou o que é aí, não, Cândido. O que é isso aqui? O que tá acontecendo aqui? Não, calma. É nada disso. Lohanian. O que que tá acontecendo? Não, não estou. Lohanian. Viu? Eu não falei. Ele tava mentindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri